Querido Moody, querida Sanga, Sanga significa as pessoas que se reúnem chamadas pela mesma voz, que é sempre a voz impessoal da verdade. Nesse momento, nesta vida, ela diz, vem, vem e descubra a verdade. Há muitas formas pelas quais nós podemos descobrir a verdade. A verdade é através de várias formas, através de várias religiões, de várias práticas, pois Deus é infinito, Deus é imenso. Você não pode limitar Deus a uma religião particular. Ah, só essa religião conhece Deus. Não, isso não faz sentido. Tanto quanto as pessoas são variadas, cada uma pode descobrir Deus de uma forma. Não só pela sua própria imaginação, mas se elas têm aquela urgência em si mesmas, aquela urgência já está colocada lá para a graça de Deus e vai guiar essa pessoa para o caminho que é adequado para ela. Ok. Estou feliz e grata por saber que você teve uma viagem segura de volta para o Monte Sahaja. Obrigado por permitir que essa carta fosse possível. Obrigado por lidar com essa situação de crise com tanta generosidade, cuidado e prudência. Obrigado pelo seu ser amoroso. Obrigado. Essa é a carta. Nesse retiro de crise é Ao rejeitar o contato para impedir o alastramento do vírus, todos os tipos de situações em relação a relacionamentos surgem e aparecem. E eu percebi o quanto de um lado estou muito feliz em ficar comigo mesma. E aqui está apenas o ser ou apenas aquilo que é. Quando eu estou apenas sozinha, eu sou o meu ser. Parece que é muito natural. Eu estou como eu realmente sou. Ok. Algumas vezes, alguns humores aparecem com os quais eu me apego, mas isso é observado e pode passar. Algumas vezes, os humores vêm, eles surgem. Por alguns momentos, eu fico distraído, eu me apego a um deles. Mas, então, gradualmente, meu poder de observá-los vem e eu vejo que eles vão embora. Então, eu não tenho que ir correndo atrás deles. Muito bom. Por outro lado, especialmente nos meus relacionamentos mais íntimos, há um grande redemoinho de apego às pessoas, provavelmente devido a uma desconfiança na vida, uma falta de confiança na vida. Eu acredito que eu não consigo realizar isso sozinho. Eu não sou capaz de sobreviver sem essas pessoas. É um pouco fria. Tenho um bom chá aqui. Vamos ver o que é. É, chá de tulsi. Esse é bom. Obrigado. Então, essa é uma frase grande. Por outro lado, especialmente nos meus relacionamentos mais íntimos, há um grande redemoinho de quando eu me apego às pessoas, e uma grande tendência ao me apegar às pessoas. Alguns de vocês podem saber disso, conhecer essa tendência também em vocês. Talvez, provavelmente, que venha de uma tendência de desconfiar, de não confiar na vida. Falta de confiança na vida, então você se apega às pessoas, para companheirismo, para um senso de segurança. Uma crença, uma crença, uma crença de que eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não sou capaz de sobreviver sem essas pessoas. Então, aqui a Katia está falando, eu tenho um grande apego nos relacionamentos com as pessoas, que provavelmente vem de uma falta de confiança na vida. E isso é comum, isso é comum, para muitas pessoas, elas não confiam na vida. E elas não desenvolvem essa confiança na vida, e não conseguem ver essa confiança que elas podem ter na existência. Pois, por conta de algum condicionamento, algum engano, de que você acha que você tem que controlar as coisas, ou de outra forma elas vão colapsar, em algum tipo de confusão, e tudo vai se despedaçar. E um número excessivo desses tipos de pensamentos e medos podem criar um espaço pequeno em você, para você desfrutar o seu estado natural de paz. Então, você se torna muito carente, e você precisa que as pessoas te confortem para te dar um senso de segurança. E você tem um senso também, um sentido de que você, sozinha, não é forte o suficiente. Esses são pensamentos que te debilitam. Você em si mesma, na sua forma mais verdadeira, você é poderosa, sozinha, no sentido mais verdadeiro, que quer dizer que você está consciente de o que você realmente é, é não apenas uma pessoa, uma identidade pessoal, com todas as falhas e idiosincrasias da personalidade. Mas quando você realmente transcende isso, vai além disso, para o espaço de consciência pura, do puro ser, da inteligência pura, amor puro e a descoberta, isso é poderoso. Você está empoderado, mas não é o poder de ter poder sobre as pessoas, mas é o poder de amá-los verdadeiramente, sem carência, sem precisar deles. Então, isso é uma coisa muito importante. Você tem a sensação de que você não conseguiria sobreviver sem esse tipo de relacionamento. Então, esse é um grande engano e quando você puder, você vai transcender essa carência. Pois quando você está em um relacionamento com qualquer pessoa e você é carente, você, de alguma forma, traz muita claustrofobia para a vida deles também. Talvez o ego deles esteja inflado por um momento, porque você precisa deles. E, na verdade, você não precisa deles, mas quando alguém sente que vocês precisam deles, eles podem abusar de vocês. Vocês vão tomar esse abuso, pois vocês vão pensar que é melhor ter esse abuso e ter as pessoas com você do que não ter o abuso, mas não ter a pessoa com você. Então, essas são as estranhezas que podem acontecer quando você não está estabelecido no seu próprio centro. E há uma crença de que essas pessoas também não vão conseguir continuar sem mim. Então, isso é um desrespeito ao poder que é inerente potencialmente ou realmente na vida humana. Um ser humano não é apenas algum tipo de saquinho de chá deixado na mesa, meio molhado. Você tem tanto poder em você. Você tem o poder de Deus em você, o potencial e o poder de discernir, de contemplar, de marinar na sua visão, de crescer, de expandir, de descobrir um amor em você que abrange o mundo todo. E não ser exaurido por esse amor, mas infundir amor mais intensamente e compreensão e compaixão e alegria. Então, não deixe que a mente te diminua, diminua o que você é, pois quando ela faz isso, ela rouba o seu poder natural e te afunda na areia movediça do sofrimento. Isso pode mudar, isso pode mudar, e mudou para muitas pessoas, tem mudado para muitas pessoas. E todas as pessoas que despertaram, que se tornaram iluminadas, o que significa descobrir a verdade do seu próprio ser, elas experienciaram esses estados pelo caminho, mas eles confiaram, elas foram orientadas de que a mente viria com essas coisas. E é por isso que a mente é chamada do enganador, da enganadora, chamada do demônio. A mente, no seu aspecto psicológico, não estou falando da mente geral que a gente usa para funcionar. Esse é um poder maravilhoso, que é parte do que é o ser. Mas, tão logo quanto o ser que emanou de Deus se identifica com o corpo e se torna pessoa, um poder surgindo do seu poder original, ele veio e se desenvolveu como sua mente psicológica, para brincar, tanto quanto seu amigo, quanto quanto seu inimigo. E Deus fez dessa forma, porque de alguma forma nós vamos usar nosso discernimento e nossa experiência para transcender a influência da mente psicológica e vencer a si mesmo de volta. Uma enorme carência e um abuso, por conta de projetar essa carência nas pessoas, está acontecendo. Como eu posso parar isso? Mude, por favor, me oriente através disso. Uma enorme carência e um abuso projetando essa carência nas pessoas acontece. Bom, deixe-me dizer, compartilhando isso, você já está me mostrando que você está consciente disso, você está consciente de que a mente está tomando esse formato. Você não é a mente. Então, quando a mente surge dessa forma, você mantém o poder no seu ser, como a testemunha desse jogo da mente. E não se identifique, não se conecte com o esquema da mente. Simplesmente permaneça como a testemunha que é neutra e que é de Deus, ao invés da mente carnal, que está lá para destruir a sua beleza e a sua alegria. E você deve ser muito sincera em relação a isso, muito focada. E se lembre que a graça está com você, que esse é o maior propósito na sua vida. A oportunidade mais elevada é transcender a influência do aspecto enganador ou psicológico da mente. E Deus está com você. É por isso que eu digo, não acredite na sua mente, pois ela vai te enganar inicialmente. Mas, ao mesmo tempo, a mente é muito importante para você para transcender e ganhar, vencer a si mesmo de volta, atingir o estado de ser iluminado. Todos nós temos que passar por isso de alguma forma. O Senhor desenhou o universo desta forma, para que todos nós experienciamos esse jogo da dualidade, de Deus e demônio, de justiça e injustiça, certo e errado, de coisas que nós somos inclinados a confiar, que não são confiáveis, de tomar a mordida, mas transcender o veneno. Tudo isso, não importa o quanto problema venha para você, maior é aquele que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. Quer dizer, o poder dentro de você está lá, mas você deve se conectar a ele, se conectar com o poder de Deus e a graça no seu coração. E não é difícil. Todas as minhas conversas estão aqui realmente para guiar vocês até esse descobrimento. Por favor, me guie através disso. Eu estou preparada para transcender esse jogo doloroso, mas parece que existe algo nele que eu ainda estou inconsciente. Bom, aquilo que ainda está nele está lá por hábito, pois algumas vezes a mente pode... A mente enganadora pode te prometer coisas que são envolventes para a sua alma. São coisas que te prometem... Prometem que vão realizar seus desejos, suas fantasias e suas projeções em um nível humano, em um nível carnal. Pode te dar prazeres, mas não pode te dar felicidade. Pode te dar solitude, mas não paz. Pode te dar sucesso em um nível humano, mas não transcendência sobre as coisas do mundo. Se lembre disso. Por favor, remova essa ignorância e me guie para uma rendição mais profunda. Sim, tudo o que eu compartilho com você é para transcender ou remover, eliminar a ignorância. Na verdade, Deus é perfeito e a semente de Deus em você, o Espírito de Deus em você também é perfeito. Sua pessoa é imperfeita. Muitas vezes nós estamos tentando fazer da nossa pessoa mais perfeita. Esse é um grande rio e isso também Deus fez. E porque tantas pessoas têm uma identificação tão forte com a pessoa, elas vão trilhar esse caminho da evolução da pessoa. E está tudo bem. E Deus também toma conta disso. Mas eu digo que Deus é perfeito em você também. E ao invés de tentar tornar o imperfeito, a pessoa imperfeita perfeita, eu diria aqui, nesse caminho, se você remover a ignorância sobre o que você é, você vai descobrir que eu não tenho que trazer a verdade do que você é. Pois quando você remove, quando você revela, abre as cortinas, a verdade já está lá em si mesma. E nossas conversas aqui são só sobre isso. E elas são práticas. Elas são possíveis. Elas são alcançáveis. Bom, alcançar não é uma boa palavra. Elas são realizáveis. Você pode dizer, esse estado. Tudo que você está procurando, no sentido mais elevado, já está dentro de você. O amor mais profundo, Katia. Eu gostaria de fechar, finalizar, dizendo algo. Você sabe, o grande santo sufi, conhecido como Urumi, muitas pessoas conhecem o Urumi. Ele disse algo que eu frequentemente compartilho nas minhas conversas. Ele diz, eu estive batendo na porta, estive batendo na porta. como me deixe entrar, me deixe entrar, batendo na porta. E de repente, a porta se abre. E eu percebo que eu estive batendo do lado de dentro. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, foi tão potente. Nós estamos todos já do lado de dentro, no sentido mais verdadeiro. Nossa natureza pertence a Deus, que é o que nós somos. Nós estamos em harmonia com Deus. Nossa natureza é essencial. Mas enquanto nós somos forçados em ver no mundo de dualidade, e tantas forças estão em jogo, nós esquecemos, é claro, e tomamos a nós mesmos como sendo apenas carne e sangue e condicionamentos e o que a gente aprende desse mundo. Então, a um certo ponto, nós percebemos que com todos os nossos esforços e realizando tudo o que nós quisermos nos termos materiais, isso ainda não nos trouxe a uma felicidade, completude e paz. Então, nós encontramos a nós mesmos batendo na porta, na porta da vida. Por favor, me deixe entrar. Ficou frio aqui fora. Por favor, me deixe entrar. Por favor, abra. E a porta se abre. Apenas pela abertura da porta, o que significa o quê? Quando você bate na porta de Deus com o seu coração, Deus a abre para você. Você já está do lado de dentro. A porta se abrindo te mostra que você já está aqui, minha criança. Ela diz. quão tolo. Você sempre esteve aqui, mas você não está consciente que você está aqui. No sentido verdadeiro, você esqueceu de si mesmo. E você imagina que você está fora de si mesmo. E você sofreu, mas ainda assim, o seu sofrimento te trouxe de volta para cá, batendo na porta, me deixe entrar. Você teve que vir a esse nível de desespero. Por favor, me deixe entrar. Por favor, me salve. A porta se abre e você percebe eu já estou aqui. A abertura dessa porta é a abertura da graça que revela a sua verdadeira natureza. Esse momento de problemas e desafios para a humanidade está nos compelindo abatermos na porta. Me ajude. Me ajude. Eu não quero morrer. Aquele que está livre e que encontrou Deus não tem medo de morrer, pois eles sabem que eles não podem morrer. O corpo vai embora. Todos os corpos vão. partir, mas o seu corpo não é você. Todo o corpo vai partir, mas o seu corpo não é você. se o seu nome é John, seu corpo não sabe que o seu nome é John. É simplesmente o veículo, o instrumento que é desenhado por Deus para abrigar o espírito e a alma. então, por ordenação divina, o alento de Deus vive em você, o espírito de Deus vive em você. E quando esse espírito está disperso na consciência, quando você está consciente disso, você começa a florescer na sua vida. E eu digo que essa é a coisa maravilhosa na vida, que nós podemos todos nos florescer em uma beleza mais profunda, em uma consciência mais profunda, em uma consciência mais elevada da verdade. E essa é a verdade que é dita, que te liberta, o que significa te torna consciente da sua verdadeira liberdade, sua liberdade nata, ou da consciência pura, como se você quiser colocar dessa forma. Então, obrigado, obrigado, obrigado por essa oportunidade de compartilhar alguns pensamentos e apontamentos e de coisas que vocês escreveram e deram oportunidade também para nós olharmos para essas coisas nesse tempo quando nós temos tempo. E nós temos tempo. Nesse momento que nós estamos aqui esse momento foi oferecido a nós e usando desta forma eu sinto que é a melhor forma, uma das grandes formas de usar o nosso tempo. Buscar pela verdade, buscar por Deus, buscar por você mesmo. O que quer que nós queiramos chamar isso, mas é uma única verdade. então continue nisso e te abençoe e te abençoa. Quanto menos nós acreditamos que nós somos um objeto, quanto mais nós acreditamos que somos um objeto, mais devagar a sua jornada é. E quanto menos de alguma forma você percebe que o entendimento está acontecendo, mas eu não sei o que eu realmente sou. Você sabe que algo está expandindo em você e há mais liberdade, mais alegria e eu me sinto leve. Eu não sou um rebelde contra a vida, eu amo a vida e eu amo aqueles que vivem e eu me preocupo cada vez mais pelos meus amados e pelas outras pessoas. Então, todo o melhor para vocês. Obrigado pela atenção e tempo de vocês. Deus os abençoe e te vejo na próxima vez. Ok, Namastê. Namastê. Namastê.